E continua a nossa play arriscada, tentando aqui transformar-nos num clã e tentando fazer as cenárias. Então é o seguinte, prioridades. Primeira, nós temos três grandes clãs. Reino da França, Ducade de Obarte e, principalmente também, a gente já começou com essa, no Reino da Escócia, porque eu era, né, quer dizer, o pai do meu personagem, era o irmão do atual rei. Então ainda tem um pouco de direito. Mas se eu morrer, essa clã não é pressionada, ela vai ser perdida. Então essa aqui é a mais importante que eu tenho que resolver nessa vida. As outras pode deixar pra depois. Quem sabe a gente não vira o rei da França em algum outro momento. Mas, mais importante é isso. Então é o seguinte, alguns questionamentos que nós temos aqui. Primeiro, se eu for declarar guerra no rei da Escócia, tá vendo aqui em off, e ele está com 8 mil tropas. Então assim, beleza, 150 de prestígio não vai ser muito difícil, a gente pode juntar tal. O grande, grande, grande problema é justamente o fato de que eu vou ter que lutar contra 8 mil tropas. E 8 mil tropas vem de onde? 3 mil dele. E de um aliado, o rei Robert da Inglaterra está com 5 mil. Então aparentemente o Guilherme Conquistador morreu, deixou esse Zé Ruela aqui no trono. E esse Zé Ruela aqui é aliado do meu tio assassino. E isso é um grande problema, certo? É um grande problema, mas a gente tem talvez uma solução. Primeira coisa, a gente vai precisar de aliados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar casar esta irmã. Eu não tinha visto aqui um casamento matrilineal, o que é interessante, porque já vai fazer gente da minha dinastia. E dá pra casar com esse maluco aqui. Inclusive dá pra casar com você. Você na verdade só é... Ah, você é mercenário, ignora. Dá pra casar com esse maluco, certo? Quem que é esse maluco aqui? Esse maluco aqui é o irmão do atual Duque de Munster. Então é um grande educado aqui. E o Duque de Munster vai poder trazer aí 2 mil tropas sem eu ter que fazer um casamento patrilineal. Ou seja, os filhos dessa união vão pra minha dinastia. E aí a gente pode colocar alguém na minha dinastia ali e tal. Vai ser bem interessante, né? A gente vai fazer essa proposta. Manda aí. Tenho a outra irmã também. A gente pode ver de casar ela. Inclusive eu acho que eu vou deixar ela aqui, porque ela é jovem. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou ver se eu posso também casar com alguma mulher que traria uma boa aliança. Nós temos então aliança com mais 3 mil tropas. Isso aqui é do Sacro Império. Ele tá brigando com o Imperador, atacando o Kaiser na Guerra por Independência. Pode ser que você perca, viu? E aí pode ser um aliado que a gente vai jogar no lixo. Talvez não seja a melhor das ideias. Você tá mais de boa. Você é educado ali no meio do Sacro Império. Não tá brigando na Revolução. Tá na sua. Tá de boa. Você poderia ser alguém mais interessante. Mas realmente não tem nenhuma pessoa que daria uma boa relação. Tá, segura um pouco essa peteca aí. Elevância. Tem uma mulher aqui. Uma princesa do Sacro Império. Daria uma claim no Império inteiro. Seria muito legal. Mas, ao mesmo tempo, ela já tá com 32 anos de idade e eu tô com 10. Até eu crescer e poder ter filha, ela já praticamente não tem mais filho. Também, ó. 33 também é o mesmo problema. Apesar de ter uma claim no reino e tal. É, não vai ter muita coisa. Tá, segura essa peteca aí. Deixa eu ver. Você... Peraí, você eu já ofereci. Você, então. Se eu quisesse fazer um casamento sem ser matrilineal com essa segunda irmã, seria possível fazer um casamento com... É, com os caras que estão brigando ali. Você não tá brigando com ninguém. 2.200. E você vai ter claims no reino da Hungria e mais um monte de tranqueira, né? Um ano de idade. Giorgi Arpadi. É, esse cara pode ser interessante. Reino da Suécia também, ó. Príncipe Raelston da Suécia. Ele é o primeiro na linha de sucessão? Não, 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 não. O pai dele era rei, o irmão era rei, o irmão já morreu. E o reino da Suécia já tá na mão de um cara que não tem nada a ver. Já passou pra outro maluco aí. Certo, mas ele tem direito ao trono. Poderia noivar isso aqui. Chance de matrilineal nenhuma, né? Isso, nem com grande moedinha, nem porcaria nenhuma. Mas seria um carinha 1.600 de força, né? Talvez ele acabe no trono da Suécia em algum momento, se ele for querido pelos outros. Quem sabe? 1.600 não é um número horroroso. Manda aí, véi. Fazer duas alianças aí com as duas irmãs. Pode ser? Se a gente tiver aqui pro pau, então, já melhora um pouco a situação. E, vamos lá. Você, eu vou dar o golpe final. Vou gastar 500 de Pite, que a gente juntou, quase toda a minha Pite, pra exigir que o Papa faça uma excomungação desse maluco. Certo? Então, ele excomungado, o que vai acontecer? O cara... Nossa! Ao mesmo tempo! Aparentemente, terminei a minha conversão para o acharismo. Agora eu sou muçulmano. Ao mesmo tempo que o Papa excomungou em meu nome esse maluco. É, rapaz. Tá, então... Ok, foi excomungado. O que acontece, então, é que ele vai ter, pelo resto da vida, ou até o Papa mudar de ideia, o que normalmente envolve muita grana, ele vai ficar, então, ganhando menos 50% de Pite, de todos os eventos, tudo que aconteceria, tudo pela metade. Os zelotes, vassalos, ou seja, todos os... Todo clero que tiver na corte dele, no reino dele, vai odiar ele com menos 50%. E quem for zelote, tiver uma personalidade muito religiosa, também não vai gostar nada dele. E, além disso, como isso é um crime para todos os católicos, qualquer um católico vai ter menos 20% de relação com ele. Obviamente, ninguém pode aprisionar um rei, porque o rei é a lei, ele tá acima da lei, acima de tudo e todos. Mas, ainda assim, é menos 20% em relação com todos os católicos, o que pode criar aqui uma grande revolução, uma rebelião, pra tirar ele do poder. E é nisso que eu tô apostando, é isso que eu tô torcendo, certo? Como novo muçulmano, eu posso também tentar casar aqui com alguém que me daria, talvez, um poder aqui de aliança. Quem poderia ser 800? Ninguém me daria uma aliança. Um grande casamento, talvez? Um grande casamento, eu consigo, então, fazer um casamento aqui com uma princesa do califado sunita. O que seria bem interessante. Seriam mais 3 mil tropas. Ele é apenas um duque atualmente. Um duque com duas terras, dois baronados, um título de duque normal e o título de ducado do califado sunita. O califado sunita, pra quem não conhece, é basicamente o papa dos sunitas, né? Só que diferente dos católicos, os sunitas, eles têm... Os nobres também podem ser chefes de religião. Então, ele tem terra, ele é um nobre, ele pode fazer casamentos e tudo mais, mas ele também tem autoridade religiosa, o que é interessante. Vamos, então, casar com ela. Qual que tem um atributo melhor? 10 aqui, de learning e tal. As duas têm a mesma idade, né? São as duas... Duas irmãs, na verdade, não são filhas deles, são as irmãs do califa. Eu vou prometer um grande casamento, mas eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar. Mas se eu não fizer isso, eu não consigo fazer o casamento. Beleza. Vou mandar uma proposta aqui e vamos ver se a gente consegue tancar. Por que eu tô tão preocupado? Porque quando você tá abaixo de um lord e você é de outra religião, ele pode, se ele tiver autoridade da coroa nível 2, ele tem... Ele pode simplesmente revocar seus títulos e não vai ser crime, não vai ser tirania, vai ser normal, dia normal. Então, isso pode ser um enorme problema pra mim aí. Seguinte, a gente vai, então, ver como tá o balanço do poder. Se a gente fosse pra guerra hoje, estaria um pouco mais próximo. A gente pode levantar 7.600 tropas, enquanto eles têm 8.000. Qual o problema? Pro cara chegar lá do califado sunita aqui, vai demorar. E vai chegar... Ó, tem um cara aqui, outro aqui, e outro do outro lado do mundo. Então, é... A gente ainda tá numa grande desvantagem. Eu tô torcendo aqui, cruzando os dedos, pra dar uma grande rebelião, uma grande revolta. E esse cara aqui perder bastante, né, o poder. Vamos brincar aqui com a pessoa. Brincamos juntos, nos divertimos. Tá tudo certo. Meu regente tá continuando, né, puxando o poder pro lado dele, porque ele é um maldito. E aí eu não tenho muito o que fazer, mas tudo bem. Eduzo o nível de estresse. E agora, cara, espera aí. Tenta juntar dinheiro. Numa emergência, eu posso fazer essa diferença, talvez contratando uns... É, talvez eu possa contratar uns mercenários. Ou eu posso também aumentar um pouco mais os meus mente-arms. A gente vai ter, então, 500 riqueiros. Uma criança solitária. Edith, venha brincar. Vamos ver o que aconteceu. Aumentei minha diplomacia. E subindo a relação. Beleza. Tá bom. Eu acho que... Não sei se deu um pouco de estresse ali, mas tudo bem. Ó, de novo, o cara tá usando o prestígio dele pra tentar subir o poder dele na regência. Cara, dá, vai, faz essa porcaria aí. O que ele vai ter no nível máximo aqui? Eu vou ter que pagar prestígio para ações mundanas. Então, toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que pedir permissão para o regente, porque esse cara é um maldito. Basicamente é isso. Mas... Por enquanto, eu não tenho muito o que fazer. Facção criada contra o King Malcom. Qual que foi a facção? Para o meu Lorde. Abaixar a autoridade da coroa. Infelizmente, eu não posso, porque eu sou uma criança. A criança não entra em facção. Mas seria interessante, né? Uma forma de se defender, porque se ele... Ai, meu caralho. Se ele fizer exatamente isso que vocês estão vendo, eu vou ter que ou aceitar ter um título revocado, ou eu vou para a guerra. Deixa eu ver como está o aliado dele aqui. Ainda não deu nenhuma rebelião, nem nada. É um problema. É um grande problema. Se eu for contratar mercenários, 160. O mais barato é 167. Eu ainda não poderia. Meus soldados estão aqui. 500. Tá. Eu queria que provavelmente lutar eu comigo mesmo. Tem alguém aqui que eu posso chamar. Meus farizes, que são os grandes cavaleiros. Tá. E meu médico também é o meu... Carinha aqui que dá bônus para cavaleiros. Olha. No declínio. Como você achar, ele pode revocar de graça. E ele vai... Deixa eu ver. O Duque Gospatric vai se juntar à minha rebelião. O Duque Gospatric. Com mais mil soldadinhos aqui do lado. Declino. Tô chamando a galera. Tô chamando The Boys aí. Vamos lá. Não vai aceitar... Ah, tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Eu te ofereço alguém para cuidar. Quer cuidar... Sei lá, de mim? Cuida de mim. Não vou mudar a cultura nem nada, mas dane-se. Deixa eu ver. Esse aqui. Califa vem. Príncipe Raelstein. Também não vem. Filha da mãe. Malditos católicos. Opinião de mim é muito baixa. Quebrar um noivado. Perde prestígio. Mas é uma forma, né? Dane-se. Se não vai ajudar, então vai para o inferno. Você. Qual o melhor... que você pode fazer? Pode trazer... Quase nada. E quase nada. Tá, dane-se. É melhor do que nada. Nós vamos, então, levantar aqui antes que eu não possa sair com as tropas. Beleza. Aliança formada. Beleza. Posso te dar uma olhada? Venha. E aí o Pet King finalmente. Agora ele é meu minitor. Ele vai vir. Bora. Chega aí, galera. Deu uma atração. Garotas são fascinantes, é claro. E deixa eu ver. Ok. Tem uma galera vindo. L de linguagem. Posso aprender a linguagem Goidelic. Ok. Falei, não consegui. Tudo bem. Vamos lá, meus aliados. Se juntem aqui. Tem uma tropa bem fraca, na verdade, vindo, mas eu tenho metade das forças. Em teoria, se eu vier aqui para cima com tudo, antes dos ingleses chegarem, com a ajuda do carinha aqui, talvez a gente consiga. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Confia. Uh. Ele vai querer se encontrar aqui no canto, né? Certo. Nós temos, então, esse lugar. É a vantagem da localização. 17 mais 5. Certo. Tem um reforço chegando. Vem aqui, então. Vamos lutar na montanha. Montanha é bom para lanceiros. Eu tenho bastante lanceiros. Cara, é sério que você não veio? É sério que você não veio? Nossa, que ódio, velho. E mais 4 mil chegando ali. Recua. Combatentes aliados capturados. Filha da mãe. Certo. Vamos ter que esperar os aliados aí chegarem. Crocinho matando ratos. Expectativas. Ganhou um favor comigo. Vai subir a minha educação um pouco mais. Beleza. Cadê meu exército? Isso aqui. Tem 7 mil ali em cima. Eles vão wipear todo mundo, basicamente. Não tem muito o que fazer, não. Segura as pontas aí. Vamos ver. Basicamente, a gente vai, então, sentar a bunda aqui. Onde dá para recuperar nossos recursos. E eu posso, então, virar uma pessoa ambiciosa, sádica, paranoica. Vamos lá pegar a ambição. 4K versus 7. Se eles pegarem ali a minha capital, acho que já era, cara. Onde estão os meus amigos do Califado? Tem mais alguém? Ah, não. Não tem, não. Califado e Sunita. Eles estão... Nossa, entraram no mar agora. Seriam 3 mil soldados a mais. Daria para tancar isso aí. Eu acho que eu vou tentar tancar a possibilidade de ter a minha família presa. Mas isso pode dar um score gigante para eles. Vamos segurar um pouco aqui as pontas. Enquanto isso vai fazer um decídio aqui, por que não? Porque lá seria suicídio, né, gente, mexer. Por favor, não me prenda. Por favor, não me prenda. Tem como eu inventar de ir para outro lugar, talvez? Meet the Piers. Tem que ser... Ah, não dá aqui. Tem alguma atividade que eu posso fazer? O cara que está me ensinando. Ele é o... É, eu infelizmente não fui para a corte dele. Eu deveria estar indo para a corte dele, não? Onde ele está ali? Não veio para mim, não, veio? Não, ele está no exército. Então... Vou torcer para não ser capturado. 29%. Tá, pegaram aqui minha mãe. Da hora a vida. Por favor, o regente, que é bom pegar, eles não pegam, né? São os malditos, tá bom? Vamos colocar aí, então, esse comandante. Esse comandante, então, ele vai me ajudar. Deixa eu ver. Organizando as tropas. Reduzindo a manutenção de exércitos. Não, deixa aí. E o Spymaster pode ser qualquer um aqui. Você se converteria? Para ficar um pouco mais seguro? Tá, está vindo um grande exército aí. Vamos fugir. Califado, venha, califado. Aí, mais 400 soldados. Beleza. Fica mais ou menos aqui. Ele está perdendo os suprimentos ainda. Mas eu acho que ele não fala quantos exatamente. Atrito ou El Supply? 75. Menos 8 por mês, tá? Deixa ele tomar, então, atrito ali. Logo, logo, o califado chega, se estabiliza. A gente vai lá e dá um pão neles. Calma, calma. Todo tem uma hora. E dar uma flor para ela. Ela só quer ser amigos. Da hora da vida. Meu primeiro friendzone. Hobby de... Tá, a gente vai falar de cavalo, né? A gente vai tentar postar uma corrida com o Big aqui. Ganhei a corrida e ganhei mais um de proeza. Ok. Já tem esses caras aqui também. Se eu fosse para lá, vocês iam largar o osso ali ou não? Não, vocês iam abandonar aqui, tá? Estão querendo pegar aquela capital. Deixa eu ver aqui. Aparentemente ele já está vindo. É isso que é bom. Oh, ganhei atleta e atlético. Atlético é bom. Vamos fazer exercício. Exercício é bom para a saúde. E... Tira estresse. Dez mil e oitocentos. Cadê? Aqui, ó. Dez mil e setecentos chegando. Tá vindo, pessoal. Tá vindo. Reduzi o nível de estresse. Califado chegando. Boa. Boa. Bora lá. Se eu falar que eu vou, vocês vêm ou não vêm? Vem. É o seguinte. Vem vindo. Vem vindo. Califado, vem também, seu desgraceira. Vem, mundiça. Eu teria que iniciar. Então, é uma grande possibilidade dele interromper a guerra agora, pegando ali uns reféns. Vem, Califado. 48%. Não, não pegaram. Tá, seria possível tomar aqui e aí a gente vê o que acontece. Eles estão meio se desorganizando. Isso é positivo. É bem positivo, na verdade. Califado já começou a se mover. Boa. Isso é extremamente positivo. Opa. Tá querendo fugir. E ele tá perdendo suprimento cada vez mais. Tá ficando mais fraco. Tá. A gente pega eles. Vai, 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 vai. Vai. Pegou. Metade. Yes. Xablau. Pá. Bora. Deixa ele vir aqui, ó. Quando ele travar o movimento, pega ele aqui na montanha. Ufa. Tá fugindo. Nossa, o cara ligou o turbo, rapaz. Que que é isso? Vamos lá pra capital dele. Agora a gente vai acabar com essa palhaçada. Bora, 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 bora. Faz o seguinte. Segura aqui. Tem todo mundo vindo. Tá indo pra minha capital. Porque é um ser maldito. Pegar eles aqui no caminho. Vão. Galera, pegou aqui um pedaço. O maluco voltou. Pá. Pegamos na montanha. Quatro mil soldados. Vai. Chacinados. Trocinhos. Me deu mais um presente. Mais duas moedinhas aqui. E aí a gente tá chacinando aqui a galera. Boa. É isso. Vamos atrás, então, desse lugar. Se eu pegar a capital dele, eu acho que vai dar um Warscore Ticking pro nosso lado. Tenho certeza não. Mas, vamos ver. 700, tá. Estão fazendo SIG ali pra liberar minha capital. Isso aqui vai liberar um pouco de dinheiro. Eu acho que eu vou tirar o bônus dos meus soldados. Mandar o Marechal, então, organizar os exércitos pra reduzir o custo dos meus exércitos. Tá ficando meio caro, né? Manda ver. O cara tá fazendo SIG aqui. A gente tá fazendo dois SIGs aí. Vamos ver se a gente consegue bater aí na corrida. Liberar os territórios. E depois a gente vai lá e bate nos caras, né? Tem 700 apenas. Isso! Deu certo. Escomungada. Então, o pessoal aproveitou que o rei da Inglaterra estava fraco. Rebelião. É, rapaz. É, rapaz. Tá tirando. E o Tad de Brinquedo e o Itmi. Cadê minhas irmãs? Minhas irmãs não foram presas. Só a mãe, né? A mãe não é tão importante. A mãe também tava fazendo um monte de evento negativo. A mãe não tratava bem. A mãe fazia um monte de merda. Então, dane-se a mãe. Aparentemente, eu vou perder aquele território. Mas ninguém liga. Quer dizer, vou ter que depois mandar o Marechal lá reorganizar, recontrolar. Todo negócio é um saco. Mas tá bom. Pegou ali, né? Tá. Ok. Holding occupied. Ok. Deixa eu pegar só a capital, rapaz. Deixa eu catar a tua capital. E tem uma galera... Uns vikings aqui vindo pilhar. Aproveitando, né? Certo. Pegamos alguma coisa aqui nessa brincadeira. Eu acho que não, né? Mas, enfim. Ó o cara lá. Ó o cara lá batendo nos meus amigos. Ih, rapaz. Ih, o que foi? O que foi? O que que há? O que foi? O que foi? O que que há? Prendemos... Um prisioneiro valioso. Meu primo. Não quero matar meu primo, não. Mas ok, 85%. Deixa eu ver como que tá aqui. Então, de batalhas deu 40%. O limite é 50%, não é isso? Ou não tem limite pra essa? Acho que não tem limite pra essa. E a conquista com dados ocupados. Menos 25%. É. Os meus com dados ocupados valem mais do que eles pegaram. Então ali já tá liberando... Não, na verdade tá pilhando aqui, né? Olha que pilantra. Certo era eu ir lá e começar a liberar os condados que eles foram tomando. Olha que pilantra. Pegando tudo ali. Pilhando a galera. Cara, dá um pau nesses caras aqui e depois volta. Pelo menos a gente ganha. Nossa, meu prestígio tá negativaço. Olha esses caras daqui, véi. Essa brincadeira deu um pouquinho aqui de prestígio. Pite. Beleza. Coronado tal. Ok. O que foi aqui de detalhe? Meus faris mataram quase nada. Leves mataram quase nada. Ninguém matou quase nada. Mas o importante é que a gente ganhou. É isso. Vamos então desocupar aqui alguns territórios. E... Eu acho que eu tô ganhando o worst quartot. A capital era o objetivo, né? Então o capital dele que a gente pegou já está contando esse negócio a nosso favor. O que é muito bueno. E que ele vai ganhar se eu... Ah, basicamente três meses que eu espero e eu já ganho, né? Mas... Vou só fazer um sigizinho aqui. Ah, se foi minha grana. Trocinho está me dando conforto. Conronando. Tá certo. Tem que funcionar, gato. 99%. Vencemos ou desocupamos o lugar. E aí se eu forçar a demanda, o que vai acontecer? Nós vamos pegar... Vamos soltar todos os prisioneiros, né? Importantes dos dois lados. Eu ganhei 50 de legitimidade, o que é interessante. Meu nível de legitimidade vai subir para... Ah... Justificado, correto, rightful, né? Ah... E o... Graças ao rank mais alto, que é o Rei Malcom. Então meus cavaleiros aclamados, né? Todo mundo que tem aquela medalhinha. Cadê? O negocinho aqui é colado. Vai... Eles vão ganhar um pouco de glória. Então vai upar um pouco mais a galera, o que é da hora. E mais... O Rei Malcom, então, vai ganhar... Vai descer a lei da... Da coroa. Então ele não vai poder revocar títulos tão facilmente. Vai gastar prestígio. Ele vai ser removido do trono. Então vai passar para o próximo da linha. E ele vai perder legitimidade. Ele vai virar um rei ilegítimo, que vai facilitar a minha possível subida no trono. Forçar a demanda. Então o cara não é mais rei. Príncipe Malcom. E aí passou para o filho dele, né? Que é o... Rei Duncan, da Escócia. Era o meu... Né? Meu... Refém ali. Interessante. Fiquei mais legítimo ainda. Isso aqui... Tá. A gente pode, deixa eu ver, desmandar todos os exércitos. Eu tenho 300 de prestígio negativo. Se eu fizesse uma declaração de guerra pelas minhas clãs do Reino da Escócia, eu consigo levantar 4.900 soldados, enquanto ele só levanta 3.000. Ele tem ainda aliança com o Rei da Inglaterra, só que o Rei da Inglaterra não vai ajudar. Então sim, a gente pode tancar ele. Porque o grande empecilho, na verdade, é a penalidade de fama. Então eu vou estar pagando um prestígio que eu não tenho. Quando você paga um prestígio que você não tem, você cai de nível de fama. E isso não é muito legal. Mas como é uma oportunidade muito grande, pessoal, eu acho que eu não vou dormir, eu não vou vacilar. A gente pode pegar mais 1.800 do Califa de novo, 1.700 aqui do... Ah, mas eu não vou poder chamar eles para uma guerra ofensiva, né? Vou ter que me virar. uns 600 soldados versus... Eu preciso gastar prestígio para chamar essa galera para a guerra. Cheque. Estamos os dois em cheque, basicamente. Estamos os dois em cheque. Tá bom, velho. Segura um pouco as pontas aí. Depois a gente vê se a gente consegue fazer um segundo ataque nele ou o que a gente faz. Mas por enquanto... Pode ficar vassalo contrato, acho que não posso, né? Até a minha morte, não é até trocar ele. O contrato é meu, não é dele. Então eu não posso, por exemplo, colocar... Eu queria muito colocar direitos religiosos protegidos, mas não vai ser dessa vez. Ok. E a minha mãe? Ela ainda tá presa? Tá presa lá na corte dos caras da Inglaterra. Por um favor? Não aceitaria. Por dezão? Soltar a mãe por dezão. Ela é uma das poucas pessoas que não quer me matar, né? Na minha corte. Então faz o seguinte. Ela só não é boa pessoa, mas não quer me matar. Eu espero. Eu acho. Faz o seguinte, então. Você... Marechal. Tá, você é o melhor marechal que eu posso ter. Você... Cara, faz o seguinte. Continua fazendo imposto aí. Fazendo taxa, porque não tem muito o que fazer. E você... Sobe o controle do count aqui, porque a gente perdeu bastante. Vai subindo aí. Eu tô com dinheiro bem negativo, né? Porque tá repondo aqui os meus mancharms também perdidos. Então ele tem que pagar, basicamente, o valor máximo aí. Enquanto tá repondo aí as perdas, as baixas. Inclusive, o inimigo aqui também provavelmente vai pagar bastante aqui. Perderam todos os arqueiros. Alguns pikemen. É, os footmen parece que não perderam tanto. É isso. Quantos anos nós temos aqui ainda de vida? Mais dois anos para a liberdade aqui, para começar a fazer as coisas. Finalmente. Calma aí, filho. Calma aí. E aí, rei da Inglaterra? Você gostou do presente que eu deixei para você? Ô, rapaz. Que coisa. É a... Duke Hugh? O Duke Hugh... Cadê? Esse cara aqui. Ele tem direito ao trono da Inglaterra. Ele tá querendo tomar, né, do... Acho que é do irmão. Não, é um pouco mais distante. Ele é irmão... Do William III da Normândia. Que era o pai do... Sei lá, mano. O que que é esse? Enfim. É o conquistador? Acho que não, né? Enfim. Longe de casa. Tá, um cara que viajou pelo mundo. Tá parado na frente do meu portão uma semana pedindo pra entrar, porque ele cansou de viajar pelo mundo e ele gostaria de compartilhar os conhecimentos comigo. Posso... Eu vou aceitar ele falando quanto mais melhor. Não vou tentar converter ele. Isso me dá um Hulk pesado, né? Um Hulk forte. Isso aqui impede que ele tome ações negativas contra mim, mesmo que ele não goste tanto de mim. Então, bem-vindo aí. Você, inclusive, tem uma boa diplomacia. Dá um assign aqui. Então, tchau. Certo? E vai cuidando aí dos negócios. Deixa eu ver se tem alguém aqui melhor pra isso. Não. É verdade, irmã. Eu posso mudar, né? Eu não vou precisar querer converter com dados, porque eventualmente eu vou deixar de ser muçulmano. Então, tá tudo certo. Aparentemente, eu tô com dinheiro já positivo. A autoridade da coroa limitada de novo. O maldito colocou aqui em cima. Maldito mesmo. Oferecer pra me juntar a uma guerra. Eu não posso. Bom, enfim. Nossa! Doença aqui. A praga de monster tá embaçada. E o cara pegou, tá vendo? Consumption. Regredo revelado. Trocinho. Então, eu olhei pra baixo quando eu vi o trocinho trazer um pergaminho no meu pé. Guilmash. É um texto do Guilmash. Esse cara aqui que é o meu odiado regente. E ele estava tentando... Ah, ele tá tentando roubar de novo da corte. Ele tá roubando dinheiro direto. E eu vou expor ele. O mundo precisa saber disso. Certo. Dedos pegajosos. Trouxe a luz. A evidência de que esse corte estava secretamente roubando de mim. Meus escribas checaram em detalhes e tudo mais. Como eu sou o Lorde de Guilmashael, eu... Felizmente, estou em posição para exigir reparações, né? Então, ele tem 15 e eu posso pegar tudo. Eu terei o meu dinheiro. É um crime, eu posso prender ele. Sim, eu terei o meu dinheiro. Ele tá preso. Aleluia! Tirei esse maldito da regência. Quer dizer, eu vou tirar esse maldito da regência. Quem que vai ser a próxima? É a mãe? Aparentemente, tá tendo uma revolta de camponeses. Os camponeses estão querendo taxas menores. Eu vou falar não. E a declarada Rally the Troops. Muitos camponeses surgindo. É uma boa oportunidade pra gente ganhar um pouco de prestígio. E tal, né? Vamos lá. Bate nesses caras. Assassina todos os camponeses. 360. Quanto que vai agora? Nada. E aí? É no final só que vai ganhar um pouco. E isso aqui é... Oferecendo guardiões. Tá, minha... Você, meu primo e rei. Você quer educar minha irmã? Não. Você quer que um tal de Aran, que tá na sua corte, ensine a ela? Tá. Tanto faz. Very good. Sem li... Hã? Ah, o meu... Meu mentor. O... O cara lá de baixo. Aparentemente acabou de morrer de tuberculose. Fiquei sem mentor. Fih da mãe. Certo. Bom, tanto faz esse ponto. Ensina aí o meu... Meu médico. Ensina aí umas Paranauê. Falta só um ano mesmo. Prendemos aqui e tal. Forçaram demandas. Nós vamos fazer isso aqui. Tudo certo. Beleza. Vitória. Nem deu prestígio na ela nessa brincadeira. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Controle cada vez mais baixo nos meus condados. Fazer o quê? Você continua tentando subir aqui o negócio. Mas pelo menos a opinião popular já deu uma melhorada aí um pouco. Caramba. O descontrole aqui foi tremendo. Planejar para o meu futuro. Tá querendo fazer uma promessa de casamento com essa mulher randola. Fala que muitas coisas podem mudar. Ela não gostou muito. Oh! Ela não tinha me botado na frente de zona? O que ela tá falando agora, velho? Nani the fuck. Enfim. Ah, é verdade. Eu tenho... Hum... Eu tenho quatro de três terras. Porque como muçulmano eu também tomo controle da igreja. Olha só que interessante. O templo. Hum... 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 Um bom partido. Sim, não, não, sim. Hum... Talvez eu quebre esse noivado. Quebro uma aliança. Perco um nível de fama de novo. E gasto um monte de prestígio. Hum... Fazer um grande casamento. É isso mesmo? Enfim. Meu dinheiro não tá dos melhores, né? A gente tá tentando aqui restaurar o controle. Porque eu não consigo taxar essa região. A gente tá basicamente zerado aqui na grana. E eu vou crescer. Quanto que é? É 21 de março. Em breve eu já vou bater aí a maioridade. Hum... Um amigo do pau. Não, isso tá... Meio... Tá, o meu médico então veio me falar pra parar de brincar com o brinquedinho de madeira que eu tenho. Pra começar a brincar mais com as outras crianças de verdade. Eu vou falar. Tá bom, velho. Fazer o quê? Esse cara aqui, ele tá preso. Eu posso fazer alguma coisa? Executar. Ganhar estresse crítico. Eu sou uma pessoa que perdoa. Considerado hostil e tal. Não seria algo tirânico. Mas com uma pessoa que perdoa, você não pode fazer isso. Eu posso mover ele para... Deixa eu ver. House Arrest. Release. Eu acho que não, né? Eu queria botar ele na dungeon mesmo, pra ele morrer mais rápido, esse maldito. Mas enfim... Tem muito o que fazer. E aparentemente... Ele continua sendo meu regente. Olha que desgraça. Lá vai a mãe de novo causar problema. Posso virar rival dele e tal. Ela pode... Eu posso falar que ela é cruel. Tá? Não vou guardar raiva, porque eu sou uma pessoa que perdoa. E eu vou dar uma corridinha aí pra desestressar. Cara, ainda bem que eu virei atlético. Porque atlético faz bastante efeito aí, né? É bem positivo, não é negativo. É um negócio bem, bem, bem legal pra desestressar também. Então, finalmente, virei um negociador carismático. Nível 3 aqui de diplomacia. Nada mal. Uma boa educação. E pronto. Agora a gente vai poder, finalmente, tomar algumas atitudes. Tentar começar a farmar também um pouco mais de prestígio. Tá. Eu fui prometido, né? Quer dizer, eu prometi um grande casamento. E o grande casamento, aparentemente, seria caro. Mesmo que eu faça ele o mais barato possível. Seria 133. Eu posso baratear alguns custos? Sim. Daria pra fazer. Reduzir o ganho de prestígio. Esse aqui, ele vai... É da opinião. Não, eu não preciso ter opinião com ninguém. E esse aqui... Ganha host gracioso. Esse aqui não ganha. Host gracioso é um bônus que dá um pouquinho de prestígio, renome e tudo mais. Eu não preciso disso. Dá pra baratear um pouco de custos. Dá setentinha e tal. A gente pode casar com a filha dos abacides. Acho que não tem tanto problema. Tá. Depois eu faço, então, esse casamento real. A gente vai ver se... O que vai acontecer. Mas, enfim. Galera, próximo vídeo aí. A gente continua. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou. Cara, foi difícil sobreviver nessa, hein? E aí E aí